Sr. Presidente, mesa diretora dessa casa, meus colegas vereadores, prenta a palavra escrita, povo que nos dizia, primeiramente eu quero aqui agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, nada disso que está acontecendo aqui, estaria acontecendo hoje, porque tudo que a gente faz é através do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria parabenizar meu amigo, Val, Theo, Ivan, o amigo de fé, Luís Alberto, Eressi, todos que nos visitam aqui, é plenamente amigo de verdade. Eu quero dizer aqui, que para nós, hoje, aqui, é um momento muito feliz, um momento que às vezes muita gente queria ter e hoje não pode ter. Porque teve muita gente que teve que iria levantar, hoje, não teve como levantar, Deus não permitiu, e nós estamos aqui. Cada dia, cada noite que a gente vem, de manhã que a gente levanta, é uma vitória que nós estamos tendo. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu peço primeiramente a Deus que me coloque uma palavra na minha boca, na minha boca e no meu coração, para que ela saia perfeita e completa. Sempre eu faço isso. Às vezes eu estou ali, brincando, mas estou sempre pedindo a Deus, porque Deus sem a gente, Ele é tudo, e nós sem Deus não somos nada. E quero dizer para vocês, que nós estamos aqui, para trabalhar, para o nosso município, incansadamente, que seja qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora. Quero agradecer para os eleitores, e quero agradecer a aqueles também que não votaram em mim, porque aqueles que não votaram em mim tinham uma outra opção, e a política é democracia. cada um tem a quem votar, e pode votar em quem quiser, porque cada um tem o direito de escolher o seu representante. E nós somos aqui o representante do povo, e temos que representar com dignidade. e quero, presidente, dizer, para a vossa excelência, que eu te admiro muito, não é só na sua presença que eu estou falando, não, porque eu sempre digo, e essa semana mesmo eu falei aqui, e o que eu tenho que falar, eu falo e não mando recado, eu não dependo, não dê o favor o prefeito, não dê o favor o Jair, eu faço a minha campanha individual, inclusive aqui em Itaperona, eu sou vindo para lá uma vez, eu vindo para lá todas eles, uma vez eu vim aqui em Itaperona e outra vez lá em Raposo. Mas estou aqui para trabalhar com eles, defender eles, o momento que for preciso, o momento que estiver certo, eu falo bem, o momento que estiver errado, eu falo mal, eu gosto das coisas perfeitas, porque tudo que começa perfeito, acaba perfeito, tudo que começa errado, termina errado. Então, a gente tem que procurar perfeito lá, para poder não deixar as coisas desandar, porque depois que desanda, é difícil voltar para o lugar. Você, meu amigo, ele se... está guardado no meu coração, para que você seja. Então, eu quero dizer que meu amigo França homenageou várias pessoas aqui, falou que aquela homenagem era um pequeno lembrete, para mim aquele pequeno lembrete seu, um lembrete gigante, porque naquele pequeno lembrete, está cravado ali o nome de um grande homem e de uma grande mulher. Entendeu? Pode ser igual você falou aqui, pode ser ver ali na homenagem deles dois aqui, está cravado ali o nome de um grande, de dois grandes homens, que levaram o nome de Itaperona a muito longe. era o poder de Itaperona, o pobre, todo lugar que vai, se lembra de Itaperona. Quero agradecer também aqui os funcionários dessa casa, que a gente aqui, nós só viemos aqui, para trabalhar o resto, eles é quem faz, eles que fazem limpeza, fazem indicação para nós. Então, a gente só tem que vir aqui, fazer o nosso trabalho e voltar, o resto é eles que fazem. E eu quero também agradecer a todos os funcionários da Prefeitura, sem extinção, que seja funcionário, que seja garim, que seja capinador, que seja arroçador, quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo igual. não tem extinção do centro, seja secretário, seja funcionário, a todos eles, aos professores, aos militares, aos civis, aos bombeiros, que são os homens guerreiros, que a sua vida está em jogo 24 horas, para os policiais, os bombeiros, a sua vida está em jogo 24 horas, uma profissão que nunca eu queria. Eu tinha até um menino que estava estudando para policial, eu falei para ele, não mexe, porque eu não quero, você vai me deixar de cabeça quente dia e noite. Aí o Coenho desistiu. Então, eu para finalizar, eu quero desejar a todos que estão aqui, que estão lá fora, um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de paz, felicidade, para todos, que nós estamos findando 2013, cheio de paz, felicidade, nós somos vereadores, sempre disse, vamos finalizar do jeito que começamos, cada um de nós aqui, com uma memória contada pelo povo, nós somos 13, mas se transformamos em um, você pode ter certeza, que estou aqui, que estou aqui, como um amigo, irmão de todos vocês, nós precisamos, é de humildade, não tenho nada que o homem, sobe um degrauzinho, é eu que mando, é eu que sou o tal, o tal, é só ele, nós somos cobrunos de nada, a ele, então, então, isso aí, fico lembrando, para todos nós, dono do mundo, é só Jesus, nós sem ele, nós não somos ninguém, quero pedir vocês, encaricidamente, ano que vem, nós estamos aqui novamente, vamos reiniciar nosso trabalho, peço a Deus, que nós vamos retirar daqui agora, deve cada um de nós, em nossas casas, em paz, no dia que retornarmos, vamos retornarmos em paz, vamos dar seguimento, a Itaperuna, a Itaperuna merece seguimento, entendeu, porque, nós estamos aqui, a representar o povo, e temos que representar, com dignidade, com seriedade, trabalhar, para quem nos ajudou, para quem nos ajudou, para quem não ajudou, a gente se eleger também, quem não votou na gente, a maioria, que o torcedor mais que o dano, chegará a PNRS, que já tinha seu compromisso, é só isso, muito obrigado, Deus abençoe a todos os dias, e Deus abençoe a todos os dias. Uma palavra, meu irmão Francisco José Sérgio. Sérgio. Boa noite a todos os presentes, e, eu gostaria aqui, de fazer, aproveitar o grunge do Batista ali, e, fazer uma noção de, uma noção não, um voto pesado, aos familiares de, do Roberto Pagão, que é, faleceu ontem, ontem, foi disputado ontem, e ele, era presidente da associação, lá de raposo, e era um eterno sonhador, gostava muito, de querer o bem de raposo, sempre o tanto pelo raposo, ele que não era de lá, que ainda ficou em raposo, há pouco tempo, e, casou-se com a senhora, Cirléia, então, Claudinho, essa noção, que é, se pode esperar, se pode esperar, seu familiar.